Olá, confrados, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior e estou aqui para mais um Dicas de Vinho do Bob. Vamos nessa, gente! Nobres, confrados e confreiras, tudo bem? Hoje aqui para mais um Dicas de Vinho do Bob. O vídeo está muito legal. É um remake, tá, gente? É um remake. A gente está lançando aqui o vídeo sobre as taças, quais as taças ideais para cada momento, para cada vinho. Mas se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, tá? Se inscreve aqui no canal e também já pode deixar o teu like aqui no vídeo com frade e com freira. Vamos nessa! Olha só, a gente já tem um vídeo sobre taças, sobre qual taça usar. Foi o primeiro vídeo do canal, foi muito legal. E agora aqui a gente está fazendo uma versão plus, uma versão melhorada, com muito mais detalhe. Eu vou explicar algumas coisas que eu não expliquei, então assista o vídeo completo até o fim. Está muito interessante, tá? Olha só, pessoal, antes de mostrar as taças ideais, eu vou abrir vinhos aqui, eu vou abrir um espumante, abrir um vinho tinto, vou mostrar para vocês. Tem uma pergunta muito legal que a galera faz, que os confrados e confreiras sempre me perguntam. Bob, taça de cristal e taça de vidro, existe alguma diferença? Elas fazem diferença na degustação? Eu vou antecipar para vocês, tá? A taça de cristal, ela permite uma degustação mais profissional, ela permite que os aromas do vinho, do espumante, eles se enalteçam, ele permite que você consiga extrair um potencial aromático muito mais ressaltado, muito mais destacado. Então, de fato, as taças de cristal, elas fazem mesmo a diferença. Eu vou fazer um vídeo dedicado, um vídeo completo só para falar sobre isso, vai ser muito bacana, tá? Mas antes disso, gente, eu vou já abrir aqui um espumante e vou mostrar para vocês. Vamos começar por ele, né? Pelo espumante, são os vinhos mais delicados, são os vinhos mais refrescantes. E aí eu vou abrir aqui um espumante para vocês, tá? E vou trazer as taças, tá, gente? Eu já tirei aqui, vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu já tirei aqui a parte da cápsula, tá? Esse espumante aqui é um Terra Nova, é do Vale do São Francisco, tá? Vou mostrar aqui para vocês. É um Terra Nova Brut Rosé, Rosé de Noir. É um vinho rosé feito apenas com uvas tintas, tá? Então a gente gira cinco voltas e meia aqui na gaiola. Não deixa, gente, não deixa de jeito nenhum a gaiola solta, porque pode acontecer um acidente. Então a gente vai girando aqui a garrafa, tá, gente? A gente gira a garrafa, não gira a rolha, porque girar a garrafa vai fazer com que seja muito mais simples. E aí a gente vai, olha que legal. Segura aqui a pressão, tá? Olha que bacana. Saiu aqui sem nenhum acidente, tá? Muito legal. Aqui a rolinha, tá? É o Terra Nova. Não se atenham aqui ao espumante, tá? É mais como exemplo, é mais para a gente fazer o exercício. Não se atenha à marca, ao estilo, tá, gente? Vou mostrar aqui para vocês. Eu uso sempre a taça Flute, primeira taça, tá? A taça Tulipa. Vou mostrar outra taça Tulipa para vocês. Uso também a taça, uma taça de vinho branco. Antigamente falavam que essa taça era a taça de vinho branco. E aqui uma taça Borgonha. É um híbrido, tá, gente? Essa taça aqui é um híbrido, tá? Então, a gente serve aqui uma quantidade. Vou mostrar aqui. Na taça Flute, a gente tem que ter cuidado com o choque de temperatura, tá, gente? E eu vou mostrar para vocês as diferenças. Olha só. A taça de vinho branco. Olha só como espuma. A gente tem que ter cuidado para não causar acidente, tá, gente? E aqui eu vou botar um pouco mais e vou falar por que cada um desses, tá? Olha só. Sim, vamos lá. Vamos completar aqui. Agora sim. Pronto. Aí, galera. Então, pessoal, para espumantes, a gente usa, sim, o seguinte. Taça Flute aqui, tá? Favorecimento da perlage. Você percebe que a perlage, ela vai aqui navegar na taça, tá? Ela vai navegar aqui, ó, do início da taça. E o vinho vai ser mais cremoso em boca. Também conseguimos, tá? Reter aromas, tá? Só que de uma forma um pouco menos acentuada que as outras taças que possuem bojo, que possuem essa parte aqui, que eu vou dizer assim, que fecha, né? Essa parte que deixa o aroma permanecer mais no nosso nariz. Então, eu usaria aqui, ó, os estilos. Quase todos os estilos, tá? Brute, Brute Rosé, Demisec, Moscatéis. Pode champanhe? Pode champanhe também. A taça mais tradicional, tá, gente? Gente, já ouvi falar que a taça Flute estava fora de moda. Que a taça Flute está em desuso. Nada disso, tá? Que a taça Flute ficou brega. Nada disso. O pessoal gosta muito de modinha. A taça Flute é um clássico, tá? É um clássico. Então, a gente não deve achar isso ou pensar isso da taça Flute. A taça Tulipa, ela é um misto, tá? Entre o favorecimento da perlage e os aromas, tá? Aqui a taça Tulipa, gente. Então, a taça Tulipa, ela permite que eu tenha também aromas e ela permite também que eu tenha aqui o caminho, a viagem, né? Da perlage, para que o vinho chegue à nossa boca cremoso, tá, gente? Então, aí eu posso utilizar os mesmos estilos de vinho que eu utilizo na taça Flute. A taça de vinho branco, a gente já usa quando é um espumante um pouco mais encorpado, um pouco mais, com mais complexidade, com mais aromas, tá? Ela também tem um pouco de favorecimento da perlage, porque você vê que ela também é um pouco fechada. Ela não é tão aberta quanto essa taça que eu vou mostrar para vocês aqui, que é a taça Borgonha, tá, gente? A taça Borgonha, ela permite aqui maximizar os aromas, tá? Ela permite aqui que eu consiga ter uma liberação maior de aromas e eu utilizo aí para espumantes mais complexos, mais envelhecidos, como champanhe, como uma cava gran reserva, espumantes brasileiros aí pelo método tradicional mais envelhecidos. Então, eu usaria esses quatro, é meu gosto pessoal, não tem aqui o que é certo, não tem o que é errado, tá, gente? Isso aqui não está nos manuais, tá bom? Mas eu utilizo mais ou menos dessa forma. Vamos passar aqui para o que a gente utiliza, gente, dos vinhos brancos, tá? Vou falar aqui para vocês dos vinhos brancos. Eu vou até deixar aqui a taça Borgonha aqui com a gente, porque nos vinhos brancos eu utilizo também a taça Bordô, tá? Vou pegar aqui dois tipos de taça Bordô, tá? E vou mostrar para vocês qual a diferença que eu utilizo taça Bordô e taça Borgonha para vinho branco, gente. Eu vou até pegar aqui um vinho que já está aberto. Ah, não tem o rótulo, tá? Não tem o rótulo, esse vinho aqui o produtor me mandou para eu conhecer, o produtor me mandou para a gente provar e degustar antes dele ser lançado para o mercado. Então, esse vinho está sem rótulo, tá, gente? Então, aqui eu tenho duas taças Bordô, gente, e uma taça Borgonha. Qual é o estilo de taça Bordô, gente? É essa taça que ela é mais alongada e mais fechada, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um modelo de taça Bordô, tá, pessoal? Então, nos brancos eu uso aqui os menos aromáticos, tá? E os mais encorpados eu utilizo a taça Bordô. A gente serve até aqui, tá, gente? Nessa quantidade aqui, ó. Coloquei até um corta-gotas aqui para não derramar. Olha aqui a quantidade, ó. A gente serve essa quantidade aqui, tá? Não servir mais que isso, tá, gente? É deselegante. Olha aqui, ó. Tá bom? Um terço aqui da taça, ou então na dobra, tá? Se fosse nessa taça aqui que não tem dobra, os dois dedinhos aqui já seria suficiente, tá? Então, vamos lá. Taça Borgonha, para vinhos brancos, eu deixei o rosê aqui que foi do espumante passado, tá, gente? Para vinhos brancos, eu utilizo aqui, ó, Chardonnay, Semillon, Chenin Blanc, Pinot Gris ou Pinot Grigio. São vinhos menos aromáticos, tá? São vinhos menos aromáticos. Já no Borgonha, a taça Borgonha, eu utilizo para os vinhos brancos mais aromáticos, aquele que explode de aroma, tá? Que eu não preciso tanto estar retendo os aromas. Aqui eu tenho essa taça fechada porque ela vai reter os aromas, tá? São vinho Blanc, Gervustramine, Riesling, Vionier. Então, eu utilizaria esses estilos de vinho quando eu estiver tomando vinho branco para essa taça, tá, gente? Para a taça Borgonha. Vamos lá, gente. Bob Júnior, vamos arrumar aqui porque tem muita taça aqui na mesa. Se vocês verem como está a mesa aqui, está uma loucura, tá, gente? Vinho rosê, eu acho, considero para mim que são vinhos mais aromáticos, tá, gente? Então, para vinho rosê, eu utilizo somente as taças Borgonha. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, pegar o gancho aqui, como a gente tem um espumante rosê aqui, eu vou mostrar para vocês todas essas taças aqui, gente, são estilo Borgonha, tá? Todas elas. São taças mais baixas, são taças com a boca mais aberta. Só essa aqui que é um pouquinho mais fechada. Mas olha só, olha essa taça aqui. Essa aqui é uma taça grande, é uma taça de 800ml, tá? Essa daqui também é uma taça de 800ml. Essa aqui é uma Borgonha super tradicional, gente. Olha aqui, eu vou mostrar aqui para vocês nessa câmera. Então, essa taça aqui, ó, a gente não serve. A quantidade que a gente deve servir, gente, eu estou fazendo o teste aqui com espumante, mas poderia ser com o vinho rosê, tá? Apesar desse espumante ser rosê, mas assim que descer aqui a espuma, vou mostrar para vocês. Olha só, a quantidade correta é essa, tá, gente? Porque aqui a gente pode girar, girar a taça, e aí a gente vai ter uma proliferação maior dos aromas, tá? Então, vinho rosê, eu utilizaria esses estilos, gente. Eu utilizaria somente a taça Borgonha, beleza? Vamos agora para os vinhos tintos, gente. Vou mostrar para vocês. Vinhos tintos, só dois tipos, tá? Só dois tipos. A taça Bordô e a Borgonha, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Opa, batendo as taças aqui, cuidado, Bob Júnior. Então, gente, voltamos aqui com as Bordô e as Borgonhas, eu vou abrir o vinho para vocês, tá? Esse aqui é um Vitiano, tá? É um Rosso, da Itália, tá? Sangiovese com Merlot, muito legal. Esse vinho aqui já teve no vinho bom e barato, tá, gente? Vamos abrir aqui. A gente corta a cápsula sempre na parte aqui abaixo dessa... Vamos lá. Sempre abaixo, tá, gente? Porque a cápsula pode conter chumbo e pode contaminar o vinho que vai para a taça, tá? Sempre tem um metal. Então, a gente tem sempre esse cuidado de não cortar acima, para não pegar chumbo quando for servir, tá? Vamos nessa. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, tá, gente? É abrir uma garrafa de vinho. Vamos deixar aqui. Vamos colocar aqui um corta-gotas, para não ter acidente, não sujar a mesa. Então, vamos nessa, gente. Vou explicar para vocês. Vou servir aqui um vinho na Borgonha e vou servir também na Bordô. Aí eu vou falar para vocês quais tipos de vinho eu tomo nessa taça, tá? Por quê, tá? Essa aqui eu vou deixar. Então, gente, não se atentem ao vinho, qual o modelo que está aqui, tá? Porque eu vou falar para vocês, quais são os vinhos que eu tomo aqui na taça Bordô, gente? São os vinhos tintos mais encorpados, são os vinhos tintos menos aromáticos, tá? São vinhos mais bordaleses, tá, gente? Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Taná, veja, são só castas de Bordô. Mas também pode ser vinhos aí de outros países, Sangiovese, Quianti, Obrunello, tá? Camené, Cabernet Franc, Primitivos e Fandel. Gente, uma infinidade de vinhos, mas o que é que a gente vai pensar aqui? Que essa taça aqui, ela vai reter mais os aromas dos vinhos mais encorpados e menos aromáticos. São aqueles vinhos que explodem quando a gente coloca o vinho na taça, tá, gente? Então, olha só, a gente tem isso aqui, essa característica, sempre servindo um terço, tá, gente? E aqui na Borgonha, gente, olha só, olha só o nível de vinho que eu coloquei, tá? Também aqui na dobrinha, tá? Mas olha só, aqui vinhos mais delicados, tá? Com exceção de um que é um gosto pessoal, é uma característica pessoal, tá? Que seria vinhos estilos Borgonha, Pinot Noir, tá, vinhos mais delicados. Também vou falar aqui uva Sansou, País, Garnatia, Garnatia ou Grenache, tá? A gente vê muito Grenache Italiano, porque isso aqui é uma taça feita para vinhos mais aromáticos e aí você consegue ter uma liberação maior dos aromas, tá? Além de deixar o vinho respirar bem, tá, gente? Barolo, Nebiolo, né? Eu gosto bastante e eu gosto muito de colocar a cirrar, tá, gente? Gosto muito de colocar a cirrar aqui na taça, tá? Vou mostrar aqui mais uma vez para vocês. A Borgonha e a Bordô e aí eu digo a vocês, vinhos mais aromáticos, vinhos menos aromáticos, tá? Vinhos de colheita tardia, vinho do porto, vinho madeira, tá? Sol ternes, olha, eu coloco sempre um pouco aqui e também uso na taça Bordô, tá? Vinho de sobremesa também vou na taça Bordô, olha que maravilha. Fica sempre nessa quantidade aqui. Vinho de sobremesa eu sempre sirvo pouco, tá, gente? Para a gente poder girar a taça, tá? Para a gente poder girar a taça. Sempre eu gosto ou de taça Bordô, que eu consigo facilitar. Tem gente que toma vinho de sobremesa em taça de licor, aquela tacinha fora, gente. Não faz isso não. Coloca na taça ISO, tá? Numa taça ISO ou então na taça Bordô, tá, gente? Então é isso. Pessoal, vocês viram aqui as taças, né? Hoje a gente aprendeu as minhas preferências, o porquê de cada taça, o motivo, vinhos mais aromáticos, vinhos menos aromáticos, né? Conhecemos os estilos de taça, a taça de espumante, a flute, a taça tulipa, a taça borgonha, a taça Bordô, a taça ISO. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, o vídeo definitivo sobre taça, se inscreve no canal, tá? Também já pode deixar o teu like aqui no vídeo, compartilha com os amigos. E é isso aí. Vou mandar um salve, um grande abraço hoje com duas taças aos confrades e confreiras lá do Instagram. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, meus amigos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.